O nosso Pausana TV hoje é uma viagem muito especial. Estamos aqui no interior do Rio Grande do Norte, precisamente na cidade de Marizal. Percorremos mais de 100 quilômetros e estamos na casa do cantor Raiz Soares do Saia Rodada. Tô cansada dando o cheiro daquele perfume que você usava. O de cabana, a juan, a juan, ficou impregnado dentro da minha casa. E você bota a mão e chegava pra mim. Essa é a minha paraíso. Eu quero sentir seu confio em mim, eu quero seu corpo coladinho no meu. Quero te abraçar e deixar e não fica só... Sabe quem foi que eu já peguei essa música? Eu quero você, meu Xandó. É do Lala, do Força Livre. Na época que eu vi ele cantando no Força Livre, eu achei bacana. Eu lembro esse homem. Essa música era antiga, né? E o pai botei no CD lá. Eu botei no CD lá. Rio e Canoço, você chegou a cantar de Rio e Canoço também? Também, também. Rio e Canoço, sabe mais? E na verdade, aquele CD que eu fiz foi inspirado em você. Não foi nada. Não foi nada. Eu lembro demais, cara. Rio e Canoço, eu já coloquei. Sabe por quê? Porque na época você estava estourado. Problema meu. Você te amei demais. Problema meu. E agora nós vamos conhecer um pouco dessa história, desse cara que ganhou e ganha cada vez mais espaço no Brasil inteiro. Vem cá, vem comigo. Você desfaz as mãos, tudo roda pro lugar. Limpa esse rosto, engole o choro. Apaga a luz e vem deitar. Todo início da minha carreira, muito sucesso, muita batalha, muita gente me chamando pra morar fora, tem que sair fora, você tem que estar na capital pra ser mais desenrolado, porque tem que ter mais coisa. Mas eu não consegui sair daqui. Então o que adiantava se eu estivesse na capital se o interior não ia sair de mim? E agora a gente vai encontrar com ele. Bora, meu amigo Raí. Todo em casa. Opa, meu garoto. Meu amigo. Coisa boa, rapaz. Cara, que eu tenho um carinho muito especial e não podia estar faltando num momento desse onde você comemora junto com amigos, com família o seu aniversário e abriu as portas da sua casa não só pra mim, pra o Thiago, pra todos, mas o Forrozão na TV e quem tá em casa. Ou seja, você abriu as portas para o Brasil nesse momento. Obrigado, meu garoto. Cara, muito obrigado você por ter vindo. Obrigado, meu gordinho lindo. Obrigado, galera de Mossoró. Minha casa, minha terra. Isso aqui tá tudo aberto pra vocês. Minha casa sempre. Hoje tá o maior. Maior cabaré. Vou até dizer assim que tá aí o bate-bate de porta danado. Cadê a IC? Cadê a IC? Tão vindo de ser pra lá. Isso é muito bacana, cara. Eu quero muito agradecer toda a galera, agradecer você. E dizer que tá sempre aberto aqui a porta, o portão, o camarim de festa, como eu já falei pra você. Isso é muito bacana receber. E hoje essa data muito especial por causa da minha família, cara. Era muito bacana estar aqui em casa e poder lançar esse projeto à tardezinha também aqui que a gente tá ocupando. A história que você hoje representa pra o forró, o poder que você tem de ser referência para os demais artistas, você se sente feliz, mas você nunca perdeu a humildade. Isso quem relata são os próprios artistas que lhe conhecem. Você concorda que realmente o Raí continua sendo o mesmo menino, o mesmo Raimundo? Cara, o mesmo Raimundo sim. Não tem como mudar, cara. Eu já tentei, graças a Deus, do início da minha carreira. É muito sucesso, muita batalha. Muita gente me chamando pra eu morar fora, eu tenho que sair fora, você tem que estar na capital pra ser mais enrolado, porque tem que ter mais coisa. Mas eu não consegui sair daqui, então o que adiantava se eu estivesse na capital se o interior não ia sair de mim? Então eu prefiro rodar as capitais e voltar sempre pro meu interior, porque aqui é onde eu recarregue minhas baterias, onde eu vejo minha família, meus irmãos, onde eu beijo minha mãe todos os dias, toma beça. Aí o negócio diz uma tradição, né? É uma tradição e respeito, né? Eu gosto de estar rodando em casa, gosto de estar sempre aqui. Faço dois, três dias aqui no máximo e já tenho que ir pro meio do mundo. Bom, saia rodada vive uma nova fase, um momento mais que especial. Uma nova saia rodada, mas sendo original como sempre, né? Original como sempre, tem que ter, né? A pisadinha do rainha, aquela onda. Ontem mesmo eu tava lá em Aracaju, tava fazendo o Open Bar, uma festa que eu faço todo ano lá e eu tava muito nervoso ontem por causa da chuva lá, chuva muito grande então. Quando eu tava conversando com o pessoal, meus fãs, tudo, encorajando. Cara, para com isso. Você sabe que você tem que chegar com sua pisada, com sua pegada. Isso aí eu tava no meio de uma porrada de banda. Outro lado tava lá, Jano Esticado. Tava lá, Márcia Felipe. Tava lá, Estilizado. Tava Agil, Cavaleiros. Então, uma responsabilidade muito grande. Então, foi o pessoal que começou a me incentivar. Vai lá, com chuva ou sem chuva. E eu fui. E graças a Deus deu muito certo. E eu quero repetir essa dose aqui no Mário da Hoje. Com chuva ou sem chuva? Com chuva e sem chuva. O evento tardezinha. Por que que nós resolvemos começar essa matéria aqui? De tarde. De tarde, né? Finalzinho de tarde. Pra quem tá acompanhando agora, precisamente, 5 horas e 35 minutos. Final de tarde, pra início de noite. Pra nós, nordestino, é boquinha da noite mesmo, né? É, sim. Boquinha da noite. Por favor, meu câmera, mostra mais aqui imagens da casa do Raiz Soares. Não, não é bagunçado. Não, não é bagunçado. O que eu quero apresentar pro pessoal, é... As pessoas têm uma ideia. Uma ideia, muitas vezes, é... Obscura. De quando se fala a casa de um artista. Mas o que é que nós estamos mostrando aqui? É uma realidade. É uma simplicidade que o Raiz tem. É a simplicidade de receber amigos, receber vizinhos. Você, praticamente, aqui é como se fosse... Vou utilizar um termo bem coloquial. É como se fosse a casa da mãe Ronda mesmo, né? É verdade. É verdade. Eu falo sempre. Aqui é sempre me recebido. Eu recebo os amigos aqui a semana toda. É aqui onde eu tomo minhas cachaças. É aqui onde eu faço meu churrasco. Como meu bode assado. É aqui onde eu recebo minha família. E também eu saio também no sítio aqui. Vou pro meu sítio ali também. Vou pra casa da minha mãe. Que é meu setor, cara. Eu tô sempre voltando aqui. Eu quero voltar sempre, se Deus quiser. Então, quero agradecer a você por esse primeiro momento. Essa matéria junto com a gente. Então, essa tarde de hoje, tá só começando com ele. O cara que eu admiro, que eu tenho um respeito. Que eu tenho uma atenção. E peço todos os dias que Deus abençoe cada vez mais. Raiz Soares. Obrigado, irmão. Tamo junto. Obrigadão, mãe. Seja bem-vindo e vamos nós. Olha, anoteceu nessa festa aqui do Raiz Soares do Saia Rodada. Na cidade de Marizal. Foi um clube reunido. Uma coisa que me chamou a atenção. Cadê o artista aqui? Cadê o artista? Olha aqui. Olha aí. O nome dele é o Márcio, o cachorrão do brega. Meu amigo, parabéns pelo seu trabalho. Você já tá com uma legião de fãs aqui, né? Raiz Carlos, parabéns a você também. Obrigado por você estar me entrevistando no Cachorro do Brega. O meu fã-clube do Marizal aqui. Nessa festa maravilhosa aqui. O projeto da tardezinha. Tá de parabéns aí. Com o Cachorro do Brega. Saia Rodada e banda grafite. Bom demais, bom demais. Eu gostei aqui porque você tá reunido. É a família, vizinho? Como é o negócio aí? Todo mundo aqui é vizinho, é amiga. Estamos juntos misturados. Todo mundo apoiando o cachorro do brega. Todo mundo apoiando o cachorro do brega. Todo mundo apoiando o cachorro do brega. E é apaixonado pelo cachorro do brega. A presidente do fã-clube quem apresenta aí? Ela, Betânia. Boa noite, meu nome é Betânia. Tudo bom. Meu nome é Betânia. Eu sou a presidenta desse fã-clube aqui. Somos de 40 pessoas, mas não deu pra vir todo mundo. Mas aonde ele está, nós estamos juntos misturados. Vamos dar um recado, coisa boa. Pra derrubar o cachorrão, o maço, é difícil. Não tem quem derrubar o maço. Tá chegando agora, eu vou roubar o bim. Tá chegando agora, eu vou roubar o bim. Gritiu uma licença. Demorei, mas eu cheguei. Muito mais, minha gente. Essa boa está em casa, está com vocês. Vamos cantar o sucesso do Brasil, que eu quero ver vocês cantarem comigo. Eu vou beber pra não chorar. Alguém avisa. Sofrendo por amar. Alguém que já voltou. Me mata de orgulho, Marisão. Canta bem alto, vai. E se achar a bebida. Alguém avisa ela que eu estou sofrendo. Sofrendo por amar. Alguém que já voltou. Alguém que já voltou. Oh, lugar que eu amo. Vamos cantar, minha cidade. Aí Castelo thermal Aqui Está chegando agora. Quem adora rápida? Quer que você tenha reiake? Obrigado. Está no fundo, geral, geral. Lucas de Alguém. Uma感じ de dirigir. Tantinho Faz o que eu posso fazer Se ela não quer E eu estou no... E se eu chorar bebendo Que eu estou sofrendo Alguém quiser por todo o meu lugar Que a cara vem mais forte Eu tô tentando chorar E se eu chorar bebendo Que eu estou sofrendo Alguém quiser por todo o meu lugar Obrigado, obrigado! Se a minha cidade fecha a boca é G Sinto saudade até o cheiro Daquele perfume que você usava Ficou empregatado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer E se eu chorar bebendo Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo Alguém quiser por todo o meu lugar Eu tô tentando chorar E se eu chorar bebendo Que eu estou sofrendo Sabendo por amar Alguém que já mudou Obrigado, obrigado, obrigado Se eu chorar bebendo Se eu chorar bebendo Se eu chorar bebendo Me mata de orgulho Me mata de orgulho Minha cidade Joga a mão pra cima Pro lado e pro outro Qual que eu quero ver? Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar O que é caixa que não quer Se ninguém pode separar Guarraba Quem é raiceiro joga a mão pra cima e sai do chão Hoje de manhã tô despertado outro gol Bateando esse espelho, eu não sei mais se eu vou A galera ali, eu tô me chamando pra beber Esparquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou Tira o pé do chão e diz O que é que é sassunil, ninguém pode ser Você O que é sassunil, ninguém pode ser O que é sassunil, ninguém pode ser Espeita que eu tô no Marisão e aqui é tudo lá Hoje de manhã tô despertado outro gol Bateando esse espelho, eu não sei mais se eu vou A galera ligando, chamando pra beber Esparquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Tira o pé do chão e diz O que é sassunil, ninguém pode ser O que é sassunil, ninguém pode ser Manda mais cabeça Mas acontece que eu te amo e isso Que me faz E dá prazer, mas acontece E esse seu Manda mais cabeça Manda mais cabeça Reforrando a barriga, já não temos vida Esse rumo é a cruz, tudo mina briga Já não temos vida, esse rumo é a cruz Como a minha vida Mas acontece que eu te amo E esse seu povo chamando é que me faz Permanecer, me dá prazer Mas acontece que eu te amo E esse seu povo chamando é que me faz Permanecer, mas acontece E esse seu povo chamando é que me faz Permanecer, me dá prazer Mas acontece que eu te amo E esse seu povo chamando é que me faz E esse seu povo chamando é que me faz E esse seu povo chamando é que me faz Nosso amor é uma piada aqui E tô sem graça, a gente tem que rir Pra não piorar, só pra não chorar Já não temos vida, esse rumo é a cruz Tudo mina briga, já não temos vida E esse rumo é a cruz, tudo mina briga Mas acontece que eu te amo E esse seu povo chamando é que me faz Permanecer, me dá prazer E esse seu povo chamando é que me faz Quem tá solteiro no Marisão, leva a tua mão pra mim que eu quero ler Eu tô bem alto, bem alto Amar, gostar, mas agora eu não Amar, amei, gostar Aí a banda para e o Marisão me diz o quê? Eu disse mais, mas Quero uma viga cima da outra Saca as suas amigas pra lá Cuidado pra lá, não te dá perdida e vira que vira Saca as suas amigas pra lá Cuidado pra lá, não te dá perdida e vira que vira Se a salada não viveu o Marisão, tá de cima Amar, amei, gastar, gostei Mas agora eu não quero, é de graça Amar, amei, gastar, gostei Mas agora eu não quero, agora vai E eu não abrigo em cima da outra Não tá com nada, não tá com nada E eu não abrigo em cima da outra Saga suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perto de vir aqui, mina Saga suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perto de vir aqui, mina Saga suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perto de você Saga suas amigas pra lá A troca de óleo do Ezinho estourou E a galera que passa para aí, vai Levado do Paredão Vamos aqui Vamos Ainda não me some de Leonel Porque era assim que ela me chamava E o apelido, o carinho azul Amor não é segredo, não é de regente E o meu darme não é segredo Você tá arrumando que ela revirou Esse sentimento do PED Sentir vários caras na minha pede Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Pra mim menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa com massa A aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que o Marisal Cante pra mim, por favor Ainda não me some de Leonel Ainda não me some de Leonel Porque era assim que ela me chamava E o apelido, o carinho azul Não esqueça Ainda não me some de Leonel Ainda não me some de Leonel Porque era assim que ela me chamava Galera de Bolsonaro Um abraço Para o Chino Ainda não me some de Leonel Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que vocês, Marizão, cante sem pena que eu quero ouvir, vai! Ainda não me chame de meu amor, ainda não me chame de perder Porque ela se queira me chamar, meu apelido carinho, sua difícil não esqueça Ainda não me chame de meu amor, ainda não me chame de bebê Porque ela se queira me chamar, meu apelido carinho, sua difícil não esqueça Se inscreva no canal